Música Olá, voltamos agora com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai enviar informações à China sobre a operação carne fraca da Polícia Federal, que investiga fraudes de frigoríficos nacionais. O repórter Ney Pereira tem mais informações para a gente. Olá, Ney, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participa de uma videoconferência com autoridades chinesas para prestar esclarecimentos sobre a situação das carnes brasileiras. Até o momento, a China é o único mercado a fazer comunicado oficial sobre a situação ao Ministério. Segundo o Blairo Maggi, o Brasil dará todas as informações aos chineses o mais rápido possível. Até receber essas informações, a China não vai desembarcar as carnes importadas do Brasil. O governo federal já informou que acelerou o processo de auditoria em 21 frigoríficos que estão sendo investigados pela operação. Três deles foram provisoriamente interditados. Eles representam apenas uma pequena parcela da produção brasileira. No total, o país tem 4.837 unidades de produção animal. O ministro reafirmou ontem em entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto que o sistema agropecuário brasileiro é forte e robusto e que 99% dos produtores de alimentos têm qualidade garantida. E ainda hoje, o ministro Blairo Maggi concede uma entrevista coletiva à imprensa aqui em Brasília para dar mais esclarecimento sobre as medidas em relação à operação da Polícia Federal. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E a retomada do crescimento econômico foi o principal recado dado pelo Brasil na reunião dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participaram do encontro na sexta e no sábado em Baden-Baden, na Alemanha. Queda da inflação, reformas, melhoria no risco Brasil. Na reunião financeira do G20, o governo brasileiro mostrou que esses são alguns dos sinais da recuperação da economia. Nós estamos entrando exatamente numa, agora, uma rota de recuperação sólida, em bases sólidas com as reformas fundamentais e que é uma recuperação sustentável que vai permitir que o Brasil chegue ao final deste ano de 2017 com um crescimento de mais de 2% sobre o final do ano passado. O encontro foi uma preparação para a reunião dos chefes de Estado e de governo do G20, que será em julho, em Hamburgo, na Alemanha. No documento final, os ministros afirmaram que estão trabalhando para fortalecer o comércio internacional, o que, segundo eles, favorece o crescimento. O ministro Henrique Meirelles disse que mostrou ao G20 que o Brasil é favorável à abertura comercial. Foi importante o debate sobre a questão do livre comércio, inclusive permitindo várias manifestações que foram consideradas relevantes, inclusive a manifestação do Brasil com a sua própria experiência de tentativa protecionista da economia nos últimos anos e que não funcionou. Em resumo, o papel do G20 é exatamente debater, colocar os assuntos claramente e avançar nas discussões. E ainda sobre a economia, o mercado financeiro estima que o ritmo na redução da taxa básica de juros deve aumentar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central poderá cortar em abril a Selic, que hoje está em 12,25% para 11,25%. Hoje mesmo foi divulgado pelo Banco Central o boletim semanal Fox com expectativas dos analistas e investidores. A estimativa de inflação para este ano também caiu, passou de 4,19% para 4,15%, abaixo, portanto, da meta de 4,5% estabelecida pelo governo. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto